Hello galera, mais uma vez aqui né, para poder resolver aquela questão número 1 de análise combinatória Eu espero que vocês tenham feito e tenham conseguido Bem, nessa questão aqui, o que menos vai nos importar é o preço O preço é um dado adicional, porque ele quer saber De quantas formas distintas o cliente pode fazer o seu pedido Se existem pratos, se existem 4 opções de entrada, as 3 de prato principal e 2 de sobremesa Então, nossa resolução vai ficar da seguinte maneira Prato principal, sobremesa e entrada De entrada, quantas opções de entrada eu tenho? Só ler aqui, 4 entradas Então, se são 4 entradas, eu vou gravar aqui 4 entradas Beleza? Prato principal Eu tenho 3 opções de prato principal E 2 de sobremesa Tranquilo? Como é que vai ficar isso? Bom, simples Nós vamos pegar esses dados aqui E aplicar o princípio fundamental da contagem Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 Isso aqui dá 6 6 vezes 4 vai me dar quanto? E aí E aí E aí E aí Obrigado.